Essa dupla tem história, viu? Prefeito de São Manoel, Ejaúr, Vara Bonita É a terra boa E a mãe, tá boa? A mãe vai bem Quantos anos tá? Quantos anos? A mãe tá com 95 anos Qual o nome dela? É Dona Maria do Carmo Olha aí, ó, baixaria, senta um pouquinho, depois te mostra, senta aí Dona Maria do Carmo, 95 anos, a mãe do Tonico e do Tinoco É A Dona Maria disse que ganhou uma marca de lavar roupa Aos dois anos atrás e enferrujou, porque ela não usava Ela só usa o tanque mesmo, olha a Dona Maria Não, mandou fazer mais um tanque Essa hora você é que ela tá vendo a gente, não? Tá vendo, sim Alô, Dona Maria, olha os filhos da senhora, os orgulhos da senhora Olha o filho da mãe aqui Olha o filho da mãe aqui Olha o filho da mãe aqui Esse aqui dá mais trabalho do que carregar uma enxada, olha aqui Um convite pra você Olha aqui, dia 23, tem coquetel de abertura, depois tem conversa e conversa Aí depois tem filme do dia 24, filme do dia 25, A Lenda do Chico Mineiro Dias 26, 27, 28 e 29 de maio Oito da noite, os shows com o Tonico e do Tinoco No Centro Cultural São Paulo Durante toda a semana A semana do Tonico e do Tinoco Ei, que coisa, hein, meu? É, convidar todos vocês Estamos uma semana comemorando os 52 anos de cantoria sem parar, hein? Nossa senhora, nunca pararam mesmo? Beleza, hein? Tonico, você acha que as duplas estão fugindo um pouco das origens, não? Não, não tá Você gosta de usar aparelho eletrônico, você acha uma boa? Como é que você é? Não, é a evolução, viu, Claudio? É a evolução Mas pra nós, estamos sempre assim na originária Sei E a primeira vez que vocês cantaram, vocês cantaram música sertaneja mesmo ou não? Música sertaneja 52 anos atrás, o que vocês cantaram? Tristeza do Jeca Não, mas vocês estrearam com sucesso? Não, quando nós era criança, né? É mesmo? É, essa foi a primeira música que nós cantamos Ah, essa música é um hino, tem que falar, vamos lembrar um trechinho aqui, vamos aí Um trechinho Vamos lá Alô? É, vamos passar primeiro o som que aqui vocês já conhecem, né? Aqui é na hora Aqui é na bela da tuia, a tua está entupida aqui, viu? Abaixo é um pouco mais esse sorvete aqui, eu mesmo abaixo A tua está entupida Aí Isso Eu quero dar os parabéns pra você que seu programa está cada vez melhor, viu, Fausto? Obrigado pela gozação Não, só que o cachê é o mesmo Viemos há dois anos aqui, o cachê é o mesmo É a mesma coisa, né? Não, é, não Mas recebe, né? Não, porque não abaixou Não, não Mas é a inflação, o cachê aqui é, isso acontece? É O cachê é bom, o duro é pra receber, lá na bacia das almas é parecida Eu vou trazer uma ideia boa pra você aqui Por que você não bota uma bailarina aqui? Não cabe no palco, só eu Não cabe, cara Você põe o nome das perdidas O Tito Bodelego está pintando hoje aqui no programa? Ah, tá, já batemos um papo com ele E ele falou que ele vai pintar vocês cantando, hein? Vamos lá, então Vamos lá, então, olha aí 52 anos de carreira Trechinho do... Trechinho do Jeca Nossa, essa viola Não, fabricação, tunico e tinoco Brincadeira, é um shopping center também, viu? É, fabricação lá no Paraná e Maringá Eles tem viola, tem avião, tem essa... Nossa senhora É, não, você sabe que a dívida do Brasil era pra ser pago ano passado Mas não comunicaram o tunico Senão ele mesmo pagava Tranquilamente Vamos lá? Só com os direitos autorais Porra, se receber, você não é boa Tá bom o som da viola? Tá bom o som aí, meu? Esse apito não tá no disco, não Neste verso tão singelo Eu sou quem nem sabia quando canta é só tristeza Desde o gaio onde ele tá Todo mundo Olha agora Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Tonico de novo, 52 anos de carreira E depois de que veio, Tonico? É, agora... Não, agora tá saindo um LP novinho A Caipirinha do Arraia Ah, é? Um pedacinho? Vamos lá, lógico Uma música, uma velha e uma nova Eu te trouxe um LP Olha aquele LP Olha, tá colocado ali, ó Vamos lá, Caipirinha do Arraia Vamos lá agora, Caipirinha do Arraia Olha o ponteadinho primeiro Olha o ponteadinho Vem que aqui é tudo à vontade É bem à vontade, meu Vamos mostrar o som das violas Olha isso, vamos lá É o vivo mesmo pra valer, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Arraial da Federal Dança aqui, dança lá A rainha sertaneja, Caipirinha do Arraia Vamos ensaiar, vamos ensaiar agora Ensaiar aí, viu Tu é aqui mesmo? Dança aqui, vamos lá Vamos ensaiar com o porão, vamos lá Arraial da Federal A rainha sertaneja, Caipirinha do Arraia Aeeeeee Aeeeeee Tunique de novo O Falso, vem cá Oi Você já cantou, sabe alguma música de Tunique de novo? Sei, mas eu sei, eu li o livro inteiro lá Tinha história daquele livro Já Tinha um monte de mentira naquele livro lá Mas tinha muita coisa verdadeira, né, dona Maria do Carmo? Então Viu, nós esse dia cantamos com o ministro E vamos cantar uma nós dois? Vamos nós aqui, não, não Tudo nós, o do que? Quer ver? Vamos ver Neste... Faz sua voz que eu entro no dedo Não, tá louco Nossa, eu cantando uma coisa de novo Não, não Ele canta ou canta? Vamos lá Canta Vocês querem ridicularizar o apresentador? Vocês me pagam, vamos lá Não, não Não, eu acompanho, eu acompanho Tá louco, vamos lá Canta Canta Se não ver as faixas de vocês, você aparece Canta Vem aqui, Tatácio Cor Vamos fazer o teu trio, nós Aí, vamos passar vergonha junto Vem cá, passar vergonha Não, não Esse é o trio Parada Mole Vamos lá, então Boa Olha aqui, esse é o filho do Tonico O filho do Tinoco Vamos lá, então Nós três, vamos lá Vamos lá, os dois Vamos nessa, então Vamos lá, ó Todo em família Ré menor Tá preenchendo o acompanhamento, por favor Esses versos tão singelo, minha poeta, meu amor Olha lá, Tratácio Pra você quero contar o meu sorprendo e a minha dor Olha as coisas Tá bom Tá bom Farma pra eles que cantam o meu amor Que nós eramos a última viagem Ele foi muito educado aqui No sertão de Goiás Foi eu, o Chico Mineiro Ó, corão aí, vamos ver Llegou muito fia Pra cheia Não tem boi Essa não tem boi, não Muito fia Pra cheia Não tem boi Essa não tem boi, não Essa é a boi estragou aí Tonique de Louco 52 anos em carreira Comemorando mais um aniversário Dessa carreira maravilhosa Uma semana no Centro Cultural São Paulo De 23 a 29 de maio Tamo lá Todas as noites Não, vamos mais uma aí Vamos fazer Mais uma? Então, é uma que eles conhecem Aquela moreninha linda Nossa senhora Essa aí é Vamos lá então O inteiro, vamos lá Que beleza Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a tristeza Lembrança Adeus para nunca Agora E agora? Moreninha linda É triste a saudade Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Que beleza Senhora Tonique de novo Perdidos na noite Completamente Ah não, pera Essa é a música aqui Que é uma música desse LP Que tem que tocar um trechinho aqui Qual é? Disparada Vamos mostrar um pouco dessa música Esse LP novo aqui Prepare seu coração Maravilha Que a flor Já que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Essa é a que eu quero ver o coral O cachê é até aqui só Opa, só até aqui Quer ver? Tem uma outra aqui também Que merece se lembrar O pessoal de casa vai curtir demais Saudade de Matão Um trechinho Ah É o novo LP 75 LPs É Então a gente regravou essas notas antigas Porque quase não encontra mais nos discos E é cantado na hora Não é a montagem não É mesmo? Vamos lá então Essa música ele faz Neste mundo chora a dor É esse o preto É o novo LP 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 Ninguém conhece a razão Porque eu choro no mundo assim Quando lá no céu surge Uma peregrina A flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi de uma grande dor Aê Tonique de novo Novo LP Vamos lá então A semana cultural Tonique de novo No centro cultural São Paulo Olha aí Ai nessa casa tem goteira Aê Pinga ne mim Pinga ne mim Pinga ne mim Ai nessa casa tem goteira Pinga ne mim Pinga ne mim Pinga ne mim Vamos lá No país onde eu morro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor Pinga ne mim E deixou na solidão Beleza Ei caro, tá na eletro Vamos lá Ai nessa casa tem goteira Pinga ne mim Pinga ne mim Pinga ne mim Pra ver Nessa casa tem goteira Pinga ne mim Pinga ne mim Pinga ne mim Tomique de novo Lançando mais um LP E convidando todos os fãs Todos os amantes da verdadeira e autêntica música sertaneja De 23 a 29 de maio Centro cultural São Paulo Nosso candidato a prefeito de Jaú E a São Manuel Obrigado Tomique de novo Perdidos da noite Vamos lá Marcelo Obrigado 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 Obrigado